Boa tarde. Hoje, 10 de junho de 2021, começa agora o Jornal Correio Santa Fé. Vamos às manchetes? Morre mais três pessoas em menos de 24 horas contaminadas pela covid-19. Vereador Marcelo Favaleça quer lei que obrigue farmácias a funcionarem 24 horas em Santa Fé do Sul. Ex-diretor do cinema, Jeter Carlos, garante que seu trabalho como diretor evitou o fechamento do SIC. Polícia apreende droga e prende traficante. Vereadora Paula Topan afirma que não pediu reabertura total dos pontos turísticos. O proprietário de farmácia dá banho de água fria no vereador quanto à farmácia 24 horas. Está com seu jardim, terreno, pasto, com muito mato e não sabe a quem recorrer? A Roça Mato te ajuda com profissionais qualificados e com o auxílio de um trator e uma roçadeira de mão. A Roça Mato limpa seu terreno, jardim e pastagem em geral com acabamento impecável. Pegue o telefone e ligue 17997096128 e agende o horário. Evite ser multado. Chame já a Roça Mato. O Mini Mercado Mineira tem tudo o que você precisa e mais um pouco. Você encontra no Mini Mercado Mineira o melhor assado de Santa Fé do Sul. Encomende o seu assado aos sábados, domingos e feriados. E o melhor, entregue em domicílio. São muitas variedades, frango assado, recheado, costela bovina, lombo de porco, joelho de porco e muito mais. Garanta já o almoço da família no Mini Mercado Mineira pelo número 1736314547 ou pelo WhatsApp 17996649071. Rua 23, número 315 Centro, Santa Fé do Sul, São Paulo. Rua 23, número 315 Centro, Santa Fé do Sul, São Paulo. São Paulo, WhatsApp 179970904444. A Prefeitura de Jales informa que mais de 32 pessoas foram recuperadas e liberadas do isolamento domiciliar. Com isso, Jales contabiliza 5.942 pacientes recuperados. E por outro lado, morreram 3 pessoas em menos de 24 horas. Já a Santa Fé do Sul contabiliza 3.818 casos curados e 112 óbitos. 425 isolamentos domiciliar, 7 isolamentos enfermaria, 7 isolamentos UTI, 96 casos de investigação. O vereador Marcelo Favaleça fez uma indicação para o prefeito Evandro Moura, para que ele possa estar reunido com os proprietários de farmácia para implantar o atendimento 24 horas. O vereador afirma que já existe uma lei federal e vai se adequar para que Santa Fé disponibilize esse serviço o mais rápido possível. Passamos pela Câmara Municipal na terça-feira, em sessão ordinária, uma indicação ao prefeito Evandro Moura, para que ele pudesse estar reunindo os empresários no ramo de farmácias em Santa Fé do Sul, para que tivesse uma reunião, para que voltássemos a ter em Santa Fé, ou uma farmácia 24 horas, ou um rodízio de farmácia 24 horas no município. Esse pedido já é há longo tempo, são pessoas que precisam de um remédio, de um atendimento farmacêutico em certos horários, onde as farmácias já estão fechadas e precisam, nessa situação, procurar o UPA do município. Nós sabemos da importância dessas farmácias abertas num horário maior em Santa Fé do Sul, Nós sabemos que existe uma lei federal, que ela precisa ser também passada pelo município, onde o município vai colocar as regras sobre o funcionamento dessas farmácias. E eu entendo que se o prefeito Evandro Moura, juntamente com a Câmara de Vereador, se reunir com os empresários no ramo de donos de farmácias, que nós temos muito em Santa Fé do Sul, termos uma conversa, nós conseguimos ter um rodízio de farmácias abertas durante todo o mês, para que possa estar atendendo a população e as pessoas que precisam desse medicamento, ou de alguma consulta, seja para medir uma pressão, fora do horário, ou melhor, depois que as farmácias estão fechadas. Acho que por sermos uma instância turística, o momento já passou para que a gente possa começar a ter farmácia 24 horas no nosso município. Agora, Vereador, nós já fizemos várias matérias, inclusive com empresários do ramo, e eles alegam que não compensa financeiramente, porque é necessário que, durante as 24 horas, permaneça, principalmente à noite, um farmacêutico responsável. E isso eleva o custo, para que eles possam atender em 24 horas. Agora, tem uma lei que, de certa forma, garante o direito da população de ter a farmácia, não? Sim, é isso aí mesmo, Edson. Inclusive, ontem eu tive a oportunidade de conversar com dois farmacêuticos em Santa Fé do Sul, que, inclusive, colocam isso que você falou, os custos que tem para manter uma farmácia 24 horas. Porém, esses dois farmacêuticos colocaram que, na situação, se fosse feito por forma de rodízio, se tiver aí um acordo entre o município e outros donos de farmácia, para que fosse feito aí de uma forma que não ficasse o mês inteiro, mas que cada tempo permanecesse uma farmácia aberta, que esse custo seria menor. E há, sim, essa possibilidade de a gente ter a farmácia 24 horas. Nós temos essa lei, conforme eu já disse, é uma lei federal, que coloca aí a obrigatoriedade para que tenha essas farmácias 24 horas, mas cabe aí ao município, certo? Redigir uma situação de um projeto de lei, estabelecendo os horários e a forma que essas farmácias vão trabalhar. Por isso que eu entendo, em uma conversa entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, e os donos de farmácia de Santa Fé do Sul, podemos chegar a um consenso e ter essas farmácias 24 horas no município novamente. Nossa reportagem esteve com um dos proprietários de farmácia de Santa Fé do Sul e questionamos sobre o pedido do vereador Marcelo Favaleça, que reivindica a farmácia aberta 24 horas. O proprietário Fernando Pereira da Silva afirma que é impossível ficar 24 horas aberta. A farmácia, no passado, já fez a parte dela, que era ficar 24 horas com prejuízo para atender os munícipes de Santa Fé do Sul e financeiramente não era cabível a gente poder ficar, porque os encargos trabalhistas são muito grandes e a gente tem que ter um profissional de saúde apto para poder atender isso daí. Muita fiscalização, muita burocracia e hoje, infelizmente, não tem como a farmácia ficar 24 horas aberta, a não ser que for num consenso entre todas as farmácias, que aí a gente é com um grupo, né? Bom, como você fala, todas as farmácias, Santa Fé do Sul, hoje, conta com quantas? Pelo que eu conheço aí, parece que são 35 farmácias. Eu acho que a parte da farmácia, ela fez com muito bom grado no passado recente aí. teve uma ruptura por conta de falta de movimento mesmo e muita burocracia. É muita burocracia, é muito dinheiro para poder pagar, a farmácia não dá conta. As farmácias em si não dão conta, a não ser que tiver um auxílio, um auxílio da prefeitura, um auxílio de alguém que ajude nós, ajude nós a ficar. Eu sei que a população precisa, o atendimento de saúde hoje é precário pelo montante que estão precisando e precisa de um auxílio, financeiramente, sem condições nenhuma. Mais ou menos hoje, para poder funcionar uma farmácia 24 horas, não exatamente, mas no mínimo, no mínimo, é um gasto de quase 8 mil reais no mês, no mês, para poder pagar o funcionário e o estabelecimento. Na verdade, ela não fatura isso? Não, sem condições. Pelo menos não faturava, né? Hoje, com a pandemia, é pior ainda. Bom, no caso que vem a lei que obrigue, evidentemente, a cumprir, né, essa determinação de 24 horas abertas, na sua opinião, é isso? É, na verdade, eu acho que a lei é para ser cumprida, concordo. Mas também a gente tem que ser comunicado, porque não pode ser imposto a nós uma coisa que vai gerar muita burocracia e lucratividade nenhuma. A gente não pode pagar mais uma vez para poder trabalhar. É, é muito encargo que a farmácia tem. A farmácia e o estabelecimento tem muito, mas muito encargo, desde a ST, desde qualquer parte financeira. Então, se a lei é para ser cumprida, beleza, mas eu acho que tem que ter uma reunião entre todas as farmácias para poder entrar num comum acordo. Polícia Civil de Aparecida do Taboado, no comando do Dr. Lúcio Barros, prendeu mais um acusado de tráfico. O delegado descreve o que causou a prisão do elemento. Polícia Civil efetua a prisão de homem devido à suspeita de tráfico de drogas. Em 9 de junho de 2021, por volta das 22 horas e 11 minutos, na rua Richard de Oliveira Carvalhais, Vila Barbosa, na cidade de Aparecida do Taboado, investigadores de polícia do setor de investigações gerais efetuaram diligências, as quais culminaram com a prisão de MSC, 26 anos, devido à acusação de tráfico de drogas. Segundo consta, os investigadores de Polícia Civil tiveram informações de que o homem estava exercendo o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, motivo pelo qual fizeram uma incursão na residência desse indivíduo, oportunidade em que conseguiram aprender pouco mais de 700 gramas de maconha em forma de oito tabletes e uma porção, a qual estava embalada em saco plástico. MSC foi preso em flagrante, sendo recolhido a uma das celas da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado. Ele não tinha antecedentes criminais. É oriundo do Estado da Bahia e estava em Aparecida do Taboado fazia pouco mais de 15 dias. Como nós temos propalado em inúmeras entrevistas, não é nosso interesse menosprezar ou inferiorizar os indivíduos custodiados ou suas respectivas famílias. Nosso objetivo é mostrar que a Polícia Civil está trabalhando diuturnamente visando a segurança da população aparecidense. Outra coisa que aproveitamos o ensejo de toda a audiência é para que as pessoas que, por acaso, tiverem conhecimento de fatos criminosos, tiverem conhecimento de boca de fumo, tiverem conhecimento de algum fato de interesse policial, que façam as denúncias anônimas por intermédio do telefone 3565 1217 na Delegacia de Polícia Civil ou por intermédio do telefone 190 dos nossos companheiros da Polícia Militar. Parabéns a toda a Polícia Civil por mais uma ação de competência, uma ação que trouxe um bom resultado para a nossa cidade. Vereadora Paula Topan esclarece que não pediu reabertura total dos pontos turísticos e que tal pedido foi feito no mês de março, quando tínhamos saído da fase vermelha. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a todos os ouvintes. A função do vereador, Verônica, na verdade, é fiscalizar, ouvir a população e transmitir o que a população vem nos questionando, nos perguntando. Nós somos a voz do povo até a administração municipal. Eu fiz um requerimento na data do dia 5 de maio para o prefeito, assim que nós saímos da fase vermelha do Plano São Paulo e começou a retomar alguns pontos dos grandes centros para que fosse feito um estudo de estar voltando a abrir alguns pontos, alguns aparelhos turísticos de Santa Fé do Sul. Aparelhos estes que tenham controle de entrada, saída de pessoas, o número de pessoas que pode ficar dentro do estabelecimento, como, por exemplo, os museus que estão abertos em vários lugares do Estado. Nós temos um exemplo, o cinema de Santa Fé do Sul, ele retomou, ele abriu as portas com um número limitado de pessoas, com todo o cuidado. E não é diferente, creio eu, que não seria diferente para a gente estar abrindo museus, Cidade da Criança, Aquário Municipal, que são lugares onde tem uma portaria, você consegue controlar e controlar o número de pessoas que podem entrar no local. Lógico que respeitando todas as normas de segurança. Então, foi essa a intenção, não de abrir todos os pontos turísticos, porque, infelizmente, nós ainda estamos passando por um momento crítico, onde a saúde vem passando por dificuldades. Inclusive, nós tivemos uma fala do presidente do SimComércio, Norio Kobayashi, na Câmara Municipal, no último dia 8, onde o Norio ressalta que nós precisamos voltar à vida normal, tomar algumas atitudes, porque hoje o vírus, o coronavírus, infelizmente, essa pandemia, ela é uma realidade nacional, de todo mundo tem passado por isso. E a gente vê que em grandes centros, outros países, cidades, vem retomando, pelo menos assim, gradativamente. Então, foi esse o questionamento, não é verídico o fato de eu ter pedido para que abrisse todos os pontos turísticos, não é essa a intenção, e sim que esteja fazendo um estudo, um levantamento, para ver a possibilidade de abrir alguns lugares, como museus, que é um lugar tranquilo, que dá para entrar em um número de três, quatro pessoas por vez, para que a gente consiga, né, gradativamente voltar à normalidade. No caso, o Parque das Águas Claras jamais entraria aí nesse pedido? Não, de jeito nenhum, até porque o Parque das Águas Claras é impossível a gente controlar o número de entrada de pessoas, ali você tem um incentivo de festas, churrascos, né, de jeito nenhum, o Parque das Águas Claras não está incluso, apesar de nós termos na nossa região alguns parques que já estão abertos, como por exemplo, o Olímpia, o Beach Park, o Termas dos Laranjais já estão abertos, aqui na nossa região nós já temos também alguns locais abertos, porém, estão tomando todas as precauções com o número de pessoas, mas no caso, um espaço público, como as Águas Claras, prainhas, eu sou contra, acho que não é o momento, e sim em alguns lugares, como eu disse, que dá pra você controlar o número de pessoas que entra. Depois de 10 anos, o cinema de Santa Fé do Sul tem novo diretor. Já o ex-diretor, Jeter Carlos, aproveitou pra agradecer a população e falou da sua luta pra não deixar fechar o cinema. Bom dia, Verônica, bom dia a todos os ouvintes aí do Correio de Santa Fé, é um prazer estar falando com vocês, foram mais de 10 anos na luta aí pro cinema de Santa Fé, tivemos aí muito trabalho, a diretoria trabalhou muito, incansavelmente, não só pra melhorar as condições de cinema, mas também pra mantê-lo aberto aqui em Santa Fé do Sul, uma cidade de 30 mil habitantes, que dificilmente consegue aí ter um cinema. Se você estudar uma cidade do Correio de Santa Fé que tem um cinema, como existe aqui o cinema de Santa Fé do Sul, com as suas qualidades, dificilmente você vai achar uma cidade que obtenha um cinema igual ao de Santa Fé. Bom, pra quem não se lembra, como estava o cinema antes do senhor? Então, quando eu peguei o cinema, né, nós assumimos aí o cinema, na época o prefeito era o senhor Toninho Favales, e aí eu assumi a presidência, e aí nós tínhamos o cinema aqui, que era, antigamente era um projetor, era um projetor... Analógico? Analógico, isso, esqueci, esqueci. Era um projetor analógico, aí com o tempo veio aí tendo inovações no meio da tecnologia, e o cinema foi uma das inovações, onde passou a ser digital. Só que essa projeção é uma projeção que custou aí na época 250 a 300 mil reais, e aí nós tínhamos aí uma outra batalha, que é buscar essa mudança pra Santa Fé do Sul, para que o cinema não pudesse ficar fechado. Tanto que até ficou fechado por quase um ano, né, porque aí nós tivemos aí, já era a época do senhor Armando, o prefeito, o cinema teve essa modificação de projeção, e aí nós tivemos que correr atrás. Nós fizemos um projeto, e com esse projeto eu busquei alguns parceiros pra estar apoiando. Na época eu procurei o deputado Tamar Borges, aí não consegui uma resposta sobre. Depois eu procurei a Annalise Fernandes, e aí juntamente, conversando com o Sabão, na época vereador, nós fomos atrás do Carlão Pignatari. Aí o Carlão Pignatari nos deu um parecer favorável, falando que ele conseguiria essa verba de 250 mil reais. E depois de uma média de três meses, mais ou menos, nós tivemos aí uma resposta do Carlão, que foi aprovada essa verba, mas demorou muito tempo, ficava demorando pra ser liberado pelo governo do estado. Na época, Geraldo Alckmin, que era o governador, então foi quando eu tive que levantar as barras da manga e correr atrás, falar, vou precisar ir atrás desse governador pra ele fazer essa liberação. E aonde o governador ia, eu ia atrás. Ele tava na inauguração de casas populares, eu ia, ele vinha pra região, eu ia, tinha reunião em Fernandópolis, eu ia, e eu ficava enchendo o saco dele. Até que o momento, nós tivemos a grata satisfação, depois de dez meses de fechar o cinema, ele dá a assinatura aqui em Santa Fé, pra liberação dessa verba de 250 mil reais, aonde fizemos a aquisição da máquina de projeção de cinema digital e 3D. Uma inovação pra cidade, além da tecnologia avançada, também em 3D, uma coisa que a população de Santa Fé só via no cinema de São José do Rio Preto. A Netflix atrapalha o cinema hoje? Eu acho que não, Edson, porque a Netflix é um outro meio, o cinema eu acho que nunca vai acabar. O cinema é um meio de entretenimento muito bom, entendeu? Onde você vai com seus amigos, sua namorada, sua família, entendeu? Comer uma pipoca, se agradar ali com o ambiente. Eu acho que Netflix é outro meio. Qual é entregar o cinema? Qual é a situação que o senhor entrega o cinema? E algum agradecimento, algum ressentimento? Não, Edson, eu não tenho ressentimentos. Eu só tenho a agradecer a população de Santa Fé do Sul, de toda a região aqui de Santa Fé do Sul, que sempre prestigiou o cinema, que viu o trabalho ali que nós fizemos, o tanto que trabalhamos e tentamos fazer de tudo pra melhorar o cinema. Fizemos muitas melhorias ali, ainda falta melhorias a ser feitas, entendeu? Gostaríamos muito, torcemos muito pra nova diretoria que faça aí o seu trabalho e dê a sua contribuição também. Tivemos ali, deixamos ali algo, algumas contas a pagar, mas são contas parceladas. E tivemos que parcelar porque nós tivemos aí um problema de pandemia, onde o cinema ficou fechado há mais de um ano. Então, isso é natural de qualquer empresa, é buscar recurso para estar aí fazendo com que suas contas fiquem pagas corretamente. Então, nós tivemos aí que fazer um empréstimo, e em cima desse empréstimo nós tivemos que parcelar. Então, esses parcelamentos foram pagos, sempre pagos em dia, entendeu? E a nova diretoria assume esse parcelamento, assume essas contas a pagar. Mas são contas aí que são pagas. Se o cinema não tivesse esse problema da pandemia, estaria normalmente, como sempre esteve, com as suas contas sempre em dia e não com contas a pagar. Mas, infelizmente, o problema que nós estamos passando é muito agravante, né? Que ainda não sabemos quando vamos voltar ao normal, e é natural que isso aconteça. Bom, agora, a partir de hoje no cinema, a sua presença como telespectador? Agora, minha presença como telespectador, amante do cinema, e com certeza torço muito para o cinema continuar dando certo. Pela Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, DDM e Polícia Ambiental, tudo calmo e tranquilo. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde, veja. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e amanhã.